Vocês já devem ter visto tudo ali também, né? 3 mil tatuagens ali, cara. Cara, velho, é tipo assim, é muita coisa, velho. Tatu íntima, né? Tatu íntima também já teve. Minha esposa tá até aqui porque o pessoal gosta de fazer perguntas pra elas cabeciosas assim, né? Tem beijão que chega pra zoar, né? Fala, ô Marcelo, como é que você deixa o Murilo fazer tatuagem ali, assim, no peito da pessoa? Como é que você deixa o Murilo tatuar ali o bumbum da pessoa? Então assim, as perguntas, cara, assim, mas tem que ser profissional, velho. Acima de tudo você tem que ser profissional, cara. Se a Anitta for lá fazer uma tatuagem, você tem que fazer, pô, super profissional. Essa aí eu não faço conta do que da BO, viu, cara? É, no boga? Fazer naquele lugar ali pra fazer cicatrização, ninguém tem noção disso, né? Imagina a pessoa fazer uma tatuagem, vai fazer a cicatrização dela, vai ter que fazer no outro dia lá o cocôzinho. Sim, e vai... Vai entrar bactéria na tatuagem aí. Isso que eu ia falar vai contaminar pra caralho. Não, só pumada, o cara também tem que usar lenço umidecido. Tem outro tipo de trabalho que faz ali, mas contamina, cara. Tem que tomar muito cuidado, entendeu? Sim, sim, sim. Então, exemplo, igual essa do peito que eu faço, reconstrução. A pessoa tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o organismo não aceita aquela tinta ali. Porque ela fez quimioterapia há tempos atrás e teu organismo ali não aceita. Por isso que a gente faz um retoque de um ano, dois anos, entendeu? Pô, mas se você for fazendo uma parte íntima, então, que não um ano, por exemplo, o risco é o mesmo. Rapaz, sabe qual que é o momento mais engraçado da tatuagem? É dia dos namorados. Por que que o papo quer levar uma lembrança? No, Sebastião. Caralho, velho. Rapaz, teve uma pessoa no estúdio que há muito tempo atrás trabalha na frente do mercado municipal, que a menina trabalha lá na frente do mercado municipal, que a menina trabalha lá na frente do mercado municipal, porque ela não trabalha mais, mas assim, ela tinha um nome, ela tinha umas flores nas costas, e aí ela fazia o nome do namorado nessa flor, né? Aí escreveu, sei lá, Márcio. Aí ela ia e terminava com o cara e tampava. Aí escrevia outro nome embaixo. Aí ia lá e terminava com o cara e tampava, lá no estúdio. Aí ela fazia o tatuagem e trocava. Só que aí ela voltou pro Márcio, e o Márcio reclamou, cadê meu nome? Nossa. Já tinha tampado, velho. Caralho, moleque. E é todo mês ela ia, que é aquela... Cara, é uma bagunça, assim, isso é muito louco, cara. Mas no estúdio... Já era cliente mesmo, né? É, mas no estúdio a coisa mais engraçada é quando eu tenho tatuagens inusitadas, né, cara? O que você fez, Ed? Não, o problema não é só tatuagens inusitadas, assim. Mas é o que acontece no processo da tatuagem, né? Que o tatuador de vez em quando sofre, né? Mulheres, quando vão fazer tatuagem, não vão com aquela sandalinha melissa, aquela moleca, tá? Só avisando pra vocês. Que é o critério que viola. Cara, o chulé é do caramba, né, mano? Ele chega lá, ele lasca a nós, mano. Então, a gente tem as técnicas também. Então, pra você que tá começando a tatuar aí, ou a galera que tá começando, tem as técnicas. Tem que usar aquele negócio de cheirinho. Você joga na máscara, você plastifica o pé da criança, né? Você plastifica, joga com cheirinho e fala, mas que é isso, Murilo? Você quando vai fazer no pé, no caso, né? No tornozido, na lateral da perna, você tem que, mesmo assim, você tem que embalar o pé, cara. Senão entra uma queteira na tatuagem. Então, tem que tirar o sapatinho, cara. Aí, tira aqueles caras que acabam de trabalhar o dia inteiro, tá aquele pé suado. Meu amigo, a gente tem os tatuadores que sofrem, cara. E aí, só que é muito engraçado, né? Que você morre de rir, né? Igual quando a pessoa tá fazendo aquela força, né, na tatuagem, acontecem umas coisas ali diferentes, né? As flotulências, acontecem, a gente sofre um pouquinho lá, cara. E aí, tem hora que você acha que até você que soltou, velho. A pessoa, ela fala, não, foi, não, mas tá um cheiro diferente aqui. Cara, sai das ruas cari e vai tatuar. É o que acontece, vez em quando, no estúdio, cara. Acabei de chegar nas ruas cari ali. Aí você fala, porra, velho, teve um dia que eu achei que até que fui eu que soltei, cara. Porque a pessoa fala, não, fui eu, não. Tá um cheiro diferente aqui, né? Cara, e se o cara tiver muito bebaço lá? Já aconteceu no estúdio que ia quebrar minha maca, né? O cara tava bebão, grandão, foi sentar na minha maca lá, começou a fazer graça, de fazer presente, tava fazendo cavalinho na maca, assim, bebaço. Os dois saiu de um lugar lá, no churrascaria. E eu fico disputando quem fazia a tatuagem ali, porque tá tudo tonto. Cara. E aí, o cara quebrou a minha mão. E eu fui tatuado. E o cara tonto, eu falo depois, não lembro. Eu falo, por que você fez isso aqui? Eu nem queria. Não acontece, cara. E um escreveu o nome do outro. Pegue a pizza aí. Um escreveu o nome do outro no dia. Ah, 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 ah.